Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Wellington Novos Colecionadores. Escreva, curta, compartilha, dê seu like, seu comentário, não esqueça de acionar o sininho, dê essa força para o canal crescer. Trago para todos vocês a moeda da vela, reverso e invertido, vou estar apresentando esse defeito detalhadamente para vocês e o preço de catálogo atualizado. Pessoal, uma pergunta que as pessoas me fazem. É uma baixa tiragem? Sim, pessoal. E agora vocês vão entender por quê. No ano de 2019, nós tivemos o lançamento da moeda 25 anos do real. Qual é a tiragem dessa moeda, pessoal? 25 milhões. Qual é a tiragem dessa moeda da vela? Pessoal, 19 milhões, 980 mil moedas. Faço uma pergunta para você. Vocês estão encontrando a moeda do beija-flor fácil? Não está, pessoal. Essa moeda está muito difícil de ser garimpada no comércio. Por quê? É uma baixa tiragem. E por que essas moedas vocês encontraram mais fácil? Pessoal, nós tivemos 16 modalidades com aproximadamente 19 milhões, 980 mil. Então, você pega 19 milhões vezes 16 modalidades. Por isso que essas moedas foram encontradas mais fáceis no comércio. Agora, se ela tivesse sido lançada apenas uma modalidade, vocês teriam muita dificuldade de garimpar uma moeda dessa. Vamos conhecer esse detalhe reverso invertido que agrega valor a essa peça. Vamos que vamos! Pessoal, vou estar apresentando detalhadamente para vocês esse defeito e o valor dessa peça. Mas, cinco uma dica para vocês. Moedas comemorativas, baixa tiragem, são moedas interessantes para nós garimparmos. Geralmente, existem outros defeitos de conhagem. Vou estar até apresentando essa vela poné para vocês. Já apresentei aqui no canal. Esse é um item que a gente não podíamos deixar passar batido. Tanto no comércio, quando a gente recebeu o troco. Já observa se a moeda tem um erro na sua batida, se ela tem uma rebatida, entendeu? E o giro que faz com que essa moeda seja tanto reversa direita e reverso invertida nessa posição. Observem que essa é uma vela, mas ela não tem um reverso. Já pensou uma peça dessa? Boné ainda, reverso invertido, agrega valor distinto à peça. Vamos observar a nossa moeda em questão, que eu vou estar apresentando o valor de catálogo. Pessoal, reverso, não verso, para baixo. Interessante, né pessoal? Pessoal, esse defeito agrega valor a essa peça. E interessante, é defeitos catalogados, viu pessoal? Olha a minha peça sem defeito. É eixo. Vamos dar o giro? Vela para cima. Vamos fazer esse giro simultâneo. Ajeitar. É no giro, pessoal. Vela para baixo. Vela para cima. Retornado. Vamos ao valor de catálogo, pessoal. Vamos que vamos. Pessoal, o estado de conservação da moeda manda muito, viu? No caso dessa, ela é genuína. 100% da sua característica de cunhade. Ela é uma moeda FC. Vamos ver o valor. FC, 250 reais. Soberba, ela foi catalogada em 90 reais. Se caso vocês encontrarem uma moeda, vocês deram o giro, ela ficar à direita ou à esquerda, nós temos uma moeda reverso horizontal. Qual é o valor? 130 FC e 60 Soberba. Pessoal, deixe o like. Compartilhe esse vídeo. Vamos fazer esse canal crescer. O Eliton, canal Novos Colecionadores, atravessando fronteiras. Fica com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo com novidades para todos vocês. Vamos que vamos. O Eliton, canal Novos Colecionadores. O Eliton, canal Novos Colecionadores.